Investi 5 mil reais por 30 dias, será que rendeu mais do que a poupança? Se você está começando nesse mundo de investimentos, bem, nesse canal eu ensino você a ganhar dinheiro e depois que você ganhou, chegou a hora de cuidar do dinheiro. Então esse é o primeiro vídeo desse canal, um vídeo onde eu vou trazer aqui uma linguagem totalmente simples. O meu foco é começar de forma introdutória para você já entender como é que você pode deixar o seu dinheiro seguro, rendendo muito mais do que a poupança e você ter literalmente o dinheiro de um aluguel todos os meses. Ou seja, dinheiro no piloto automático, renda passiva. A diferença de renda passiva para renda ativa é que a renda passiva você não faz nada e ela está trabalhando para você. A renda ativa é através do seu trabalho, onde você está todos os dias fazendo as tarefas e no final do mês ou então com base nas vendas dos seus produtos ou serviços, você ganha um dinheiro. Então bora lá, vamos ver na prática quanto foi que rendeu durante 30 dias. Fala galera, a S&M por aqui. Nesse canal eu ensino você a ganhar dinheiro trabalhando na internet e agora chegou a hora de ensinar você a cuidar do seu dinheiro. Então se você já gostou da pegada desse vídeo, faz o seguinte, você já sabe que aqui o meu foco é trazer conhecimento na prática. Então não vai ser diferente. Eu não vou ficar só com teoria porque as pessoas ficam só com a teoria. A gente vai pro passo a passo. Dito isso, deixa teu gostei e inscreva-se no canal. Se porventura você só investe, que já é um bom caminho, mas ainda não aprendeu a fazer o seu dinheiro se multiplicar, tem muitos vídeos aqui que eu ensino você a trabalhar com marketing digital, começar do zero, montar um negócio lucrativo. Então inscreva-se no canal porque aqui meu foco é gerar resultado para o maior número de pessoas. Dito isso, vamos lá. Estou aqui no meu celular. Eu utilizei o C6 Bank e eu vou explicar como é que eu fiz. Aqui eu criei uma conta, você pode estar criando uma conta, seja no seu próprio CPF, seja através de uma empresa. Nesse caso, como eu decidi fazer isso em uma conta separada, eu coloquei especificamente no CPF. Mas eu quero deixar claro que você pode fazer tanto CPF como você pode fazer no CNPJ. Eu vou colocar aqui, já tenho conta. E aí vou clicar em entrar. Vou fazer o login e vou clicar aqui embaixo no C6 Invest. Pronto, feito isso, vamos lá. Está aqui o rendimento. Vou clicar para você visualizar. Coloquei. A gente vê um gráfico que o valor agora está 5.883. Nós conseguimos ver quanto foi o rendimento no mês. E que inclusive rende mais que a poupança, que era 0,42. E você vai entender como é que funciona isso. Mas vamos avançar. Vou clicar aqui na parte de minha carteira. Ao clicar aqui na parte de minha carteira, funciona basicamente da seguinte forma. Eu posso ver o rendimento em cada investimento que eu fiz. Eu fiz um investimento no CDB, cartão de crédito. CDB, você acaba investindo em um fundo de um banco e rende mais que a poupança. E esse CDB que eu investi, por exemplo, ele não tem liquidez imediata. Ele tem liquidez de dois dias. Aécio, o que é isso? Eu não entendo. Calma aí que esse é só o primeiro vídeo, mas eu já vou te explicar as partes mais básicas. Depois eu vou começar a avançar e avançar muito. Mas eu garanto que mesmo quando eu começar a avançar, você vai entender tudo que eu estiver explicando. Uma coisa que você precisa entender sobre liquidez de dois dias, quer dizer que esses R$1.000 aqui que rendeu R$13,74, levando em consideração 30 dias, rendeu muito mais que a poupança. E depois eu vou fazer, inclusive, um vídeo onde eu vou colocar R$10.000 na poupança e R$10.000 aqui para você ver onde é que vai render mais, tá? E levando em consideração, então, que R$1.000 voltou R$13, esse daqui teve um bom retorno. Mas se eu quiser agora sacar como a liquidez é de dois dias, eu solicito hoje e só daqui a dois dias que eu posso estar com ele na conta. Ou seja, eu tenho que esperar dois dias para ele estar disponível para usar. Agora, já esse de cima, que é CDB C6 pós-fixado liquidez diária. Liquidez diária quer dizer que hoje mesmo eu quero agora resgatar. Eu selecionei esse botãozinho que está aqui de resgatar. E ao selecionar ele, eu já vou ter o dinheiro disponível agora para fazer o que quiser. Só que, quando você investe, se eu clico aqui, vou colocar nesses R$4.800. Eu vejo que retornou R$69, mas já está descontando o imposto de renda. Então, aqui já desconta R$15 do imposto de renda. No caso, esse imposto de renda, independente do valor que você está investindo, vai ser descontado. E é proporcional à quantidade de dias que você deixa, tá? Quanto mais dias você deixar, menos você vai pagar. E eu vou te mostrar aqui para você ter uma noção. E tem a parte do IOF. O IOF, você acaba, se quiser sacar o dinheiro antes, pagando uma taxa maior. E para você ver a explicação, vou clicar aqui, IOF. IOF significa o quê? Caso o resgate seja feito antes de 30 dias, o IOF será retido. A cobrança do IOF é regressiva. E a alíquota calculada inicialmente em 96% sobre o rendimento. Podendo chegar a 0%. Quer dizer que, logo de imediato, se eu quiser, em menos de 30 dias, estar sacando. Como é liquidez imediata, eu posso sacar. Você tem o dinheiro disponível. Ele é seu, de fato. Ele está em um local seguro. E você pode. Porém, você vai pagar essa taxa com base no rendimento. Não vai descontar do seu dinheiro. Por exemplo, aqui, dos 69 reais que eu tenho, nesse caso, já está descontando os 15 reais. Não vai ainda tirar. E a parte do IOF, se eu tivesse, antes de 30 dias, solicitado um saque, eu não teria, por exemplo, todos os 69 reais. No caso, eu teria um rendimento menor. Ou seja, só rendeu menos, mas o meu dinheiro, eu vou tirar ele com o valor que eu ganhei. Entendeu isso de uma forma bem simples. Então, agora vamos para a próxima parte. Que é muito importante você entender. Sobre o imposto de renda. Aqui está uma parte importante. Em até 180 dias, você paga 22,5% de imposto de renda. Isso quer dizer que agora, esse valor que eu estou pagando de 15 reais e 66, é 22,5%. Depois, de 181 dias a 360, você paga 20%. De 361 dias até 720, 17,5%. E se você deixar o seu dinheiro rendendo por mais de 720 dias, você paga apenas 15% de imposto de renda. E isso já é descontado. E sobre o CDB, aqui, o que eu investi, a aplicação mínima para você começar é 20 reais. Isso quer dizer que se você tem 20 reais, é melhor você começar a investir. É melhor estar aqui do que estar na poupança. A cada 20 reais, você já consegue ter o seu dinheiro rendendo, tá? Esse, no caso, que eu apliquei. Porque cada investimento funciona de uma forma diferente. E agora, só para que você entenda, eu vou para a parte de aplicações. Então, se você chegou até aqui e ainda não deixou o gostei, deixa até o gostei. Nesse vídeo, eu já quis trazer, primeiro, como introdução, o rendimento. Para você entender que, no local seguro, rende bastante comparado à poupança. E, principalmente, eu quero que você pegue essa visão. Meu tio tem casas no sítio e o aluguel é por volta de 150 reais. Então, por exemplo, hoje eu estou no sítio e eu estou utilizando esse exemplo justamente por estar no sítio. E, se eu levo em consideração que o rendimento com 5.800 reais foi 83, porque somando 4.800 mais 1.000 dá 5.800. Então, quase que eu tinha o dinheiro de um aluguel com apenas 5.800. Ou seja, o dinheiro está trabalhando. E aí, se você quer, e aí que entra a parte importante para você que deseja fazer o seu dinheiro multiplicar, está trabalhando. Se você quer, cada vez, ganhar mais e mais, o segredo é você ter disciplina para que o rendimento que você colocou, você vá sempre fazendo aportes maiores. Que significa fazer mais depósitos, porque esse valor que eu passei a ter a mais de 83 reais, agora, no próximo mês, já vai estar rendendo para mim. Então, vai começando a ficar uma bola de neve. É por isso que, quanto mais você vai colocando a cada mês, mais vai se multiplicando. Mas a parte boa de você fazer um investimento em renda fixa é para liquidez, para você poder sacar. Existem outros investimentos que depois eu vou começar a trazer, mas bem depois, primeiro eu quero mostrar de forma bem segura, por vários meses, aplicando aqui para você ver que é bem melhor para início e você já tem um rendimento muito maior que a poupança. E depois eu vou mostrar os outros que você ganha muito, mas aí você já tem que estudar mais, você tem que ficar mais atento, porque dependendo do que você for investir, por ter a probabilidade de maior ganho, tem a probabilidade de maior risco também. Então, é melhor você colocar em um que não tem risco, aqui, só para você entender, se eu volto, ele tem a proteção do FGC. O que é FGC, Aécio? Eu não sei o que é isso. FGC é o fundo garantidor de crédito. Deixa eu ver aqui. Eu vou clicar em aplicações. Vamos para a próxima parte. Aqui em cima tem o nome aplicações. Então, se eu quero resgatar uma, eu posso resgatar qualquer uma dessas. Mas se eu quero investir, eu seleciono aqui embaixo, investir mais. Vou clicar em investir mais. Ao fazer isso, mostra aqui que no mínimo eu preciso investir 20 reais. E que aqui embaixo, produto com garantia. Produto com garantia. O que é que isso significa? Bora clicar aqui, FGC. Ele já está mostrando, ó, proteção de até 250 mil. Quer dizer que se você investir até 250 mil, você está totalmente seguro. Aí, se eu clico, aí tem a explicação. FGC significa fundo garantidor de créditos. Seguro de até 250 mil em casos de imprevistos da instituição. De forma resumida, o banco teve imprevisto. Como assim? O banco quebrou. Se acontecer do banco quebrar, mesmo assim, tem o seguro de até 250 mil. E como é que o banco, mesmo quebrando, vai pagar isso? FGC é a sigla que designa o fundo garantidor de crédito. A finalidade do FGC é proteger depositantes e investidores no âmbito do sistema financeiro nacional. E contribuir para sua estabilidade. Para isso, permite que depositantes e investidores recuperem até 250 mil em depósitos ou créditos mantidos em instituições financeiras. Em caso de falência, intervenção ou liquidação. Para o investidor, o FGC representa a segurança de que suas aplicações, até o valor total de 250 mil, estão seguras, mesmo em eventos extremos, como a falência de uma instituição financeira. O banco falir literalmente. O que muita gente não sabe é que o FGC é uma associação civil sem fins lucrativos, que depende dos aportes mensais de seus associados, que são bancos e outras instituições financeiras. Eles participam com essas contribuições mensais para promover um sistema financeiro mais saudável para o país e para todos os depositantes e investidores. E, inclusive, um banco quebrar, isso é ruim especificamente para todo o ecossistema. Então, é por isso que, quando começou rumores relacionados a um banco dos Estados Unidos que estava próximo à falência, vários outros bancos começaram a apoiar, porque as pessoas que estavam com dinheiro lá começaram a sacar. E isso gera instabilidade, faz com que as pessoas fiquem com medo. E, a partir do momento que recebe o apoio, se mantém, se segura, é bom para todos. Levando em consideração, então, que você entendeu que até 250 mil você está garantido, agora chegou o momento de eu fazer um investimento de 10 mil e a gente vê pelos próximos 30 dias quanto é que vai render. Aqui, agora, eu encerro esse vídeo por aqui e, no próximo, eu dou continuidade. Aqui vai estar a playlist com todos os vídeos sobre esse assunto, começando do mais básico ao mais avançado, para você aprender a fazer o seu dinheiro trabalhar para você. Dito isso, bora vender e eu vejo você no próximo vídeo. E aí